Meus irmãos, bendita e maldita é a nossa libido. É praticamente um demônio que fica sussurrando no nosso ouvido, nos incitando a comportamentos que nós geralmente nos arrependemos para a vida toda. Tem um amigo meu que diz o seguinte, o meu pênis, aspas pra ele, o meu pênis já me colocou em tantas furadas que nem uma arma apontada pra minha cabeça me colocaria. Pois é, e a querida aqui começou já lançando uma pílula amarga para todos os homens. Quando a mulher é bonita, infelizmente a maioria esmagadora dos homens ignoram traços tóxicos numa mulher. Por quê? Ela diz aqui. Segue o vídeo. Todos os problemas psicológicos que eu tenho compensam porque eu sou gostosa. Tipo assim, ai, a pessoa vai sofrer comigo? Vai sofrer, mas tá pegando uma pessoa gostosa. Tipo, ai, é desestabilizada emocionalmente. Gostosa. Gostosa. Ai, na, 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 egocêntrica. E daí, gostosa? Ai, porque foi uma filha da puta, me fez sofrer, não teve consideração. Não teve sofrer por uma gostosa. Ai, porque arruinou minha vida. Ih, pode falar que pegava essa gostosa aqui. Vai falar, nossa, minha ex, que ela gostosa. É isso. Esse é o conteúdo de hoje, meninas. Ai, sei que lá, sei que lá. E aí, senhores, compensa estar com uma mulher que é um caminhão de red flags se ela for bonitinha. Inclusive, um abraço pra Bruna Rota aqui. Nada pessoal, tá? É apenas uma análise sobre o que você falou, inclusive. E, realmente, os caras não se importam. Essa é a questão. Inclusive, colocam anel no dedo e chama de minha nega se a mina simplesmente for bonita. Antes de qualquer análise de valores, antes de qualquer análise de comportamento, ah, se a família dela é origem familiar, se respeita a paz, se manda a mãe pra aquele lugar, não importa. Complexo de princesa, egocêntrica, todas aquelas red flags que já listamos aqui no nosso canal, em vários materiais, em alerta, não adianta. Todo o homem, como diz aí os nossos camaradas aqui da comunidade, está a uma curva de uma mulher gostosa de voltar para a plantação. De escravos, eu quero dizer, tá? De gados. Então, é difícil controlar esse nosso impulso. Ela não tá errada, isso é uma autocrítica mesmo. Por quantas furadas você já não se colocou, o quanto você já não gastou, o quanto de investimento você já não fez, em uma mulher que não valia a pena, só porque era a mina que você achava que era a melhor que você conseguiria conseguir naquele contexto da sua vida. Caramba, dei sorte. Ela é demais para o meu caminhãozinho. Aquela analogia, aquela beleza, digamos assim, relativa, certa em relação a você, a mina é muito gata pra ti. E nesse sentido, você acaba se dobrando completamente. Acho que vou amarrar meu burro aqui. Até você perceber que as paneladas, água quente, faca voando, começam a aparecer e não valem a sua paz de espírito. Então, no bom humor aqui, eu não sei se ela tem esses problemas todos mentais, inclusive se tiver, eu sugiro uma terapia, mas se a Bruna tiver, recomendo que ela vá para o divã. E bem, tem um termo dentro do comportamento humano chamado de efeito halo, ou efeito auréola. Eu já tratei isso aqui em pelo menos dois vídeos, mas faz bastante tempo, eu acho que é pertinente trazer aqui novamente nesse vídeo. Então, se não conhecia, bom, vamos trocar essa ideia aí. Mas antes, eu já peço, claro, que você se inscreva aqui no nosso canal sobre inteligência emocional masculina no projeto Conselho. Estamos batendo aqui a nossa meta, buscando bater de 200 mil inscritos. Então, se quer me ajudar nessa missão em fortalecer as trincheiras da mensagem lúcida e reta para homens, já sabe. Clica no inscrever-se aqui e compartilhe nossos vídeos. Senhores, o que é o efeito halo? Muitos acreditam que a forma não importa, o que importa é o conteúdo. Bullshit, tá? Vamos focar aqui na realidade. A forma como você embala uma coisa importa tanto, ou muitas das vezes mais, do que o conteúdo. O efeito halo é o efeito auréola, é aquele efeito onde nós atribuímos características boas a coisas bonitas. Por exemplo, você viu uma borboleta e você acredita que ela não te faria mal porque as asas brilham, as cores são vivas, é belo de se ver. Já uma figura mais asquerosa, como um rato, por exemplo, pelo espichado, cinza, saindo do esgoto, do buraco, você, opa, vou nem tocar que vai me dar doença. Mesmo que, muitas das vezes, a borboleta pode ter passado por lugares onde te transmita uma doença que você, às vezes, nem imagina a origem, mas pela beleza, você atribui àquilo uma boa característica. Já percebeu aonde eu quero chegar, né, irmão? E se aplicarmos essa ideia aos seres humanos? Geralmente, nós somos hipnotizados por pessoas bonitas. Pessoas com simetria, de rosto, de corpo, enfim, aqueles traços mais harmoniosos no rosto. E por esse motivo, essas pessoas, muitas das vezes, são aduladas em excesso pela sociedade. É por isso que muitos comentam que pessoas bonitas, geralmente, geralmente, tá, têm uma personalidade um pouco desfuncional, porque ela foi acostumada desde cedo a ser tratada praticamente como um príncipe ou princesa. Então, ela, às vezes, não esforça-se para ser interessante ou para desenvolver uma personalidade. Daí, então, pessoas bonitas geralmente têm aquele estereótipo e, em partes, claro, o fragmento disso é verdade, o estereótipo de que pessoas bonitas são vazias por dentro. Enquanto nós aí, gráfico de Play 1, cara amassada, acaba tendo que ser mais correria em desenvolver outras características, camarada, que nos façam diferenciado dos demais. Saiu algumas pesquisas norte-americanas, inclusive, falando que mulheres ou homens bonitos, quando tratam de vagas de emprego, acabam abrindo mais portas profissionais. Inclusive, essas pessoas são mais aceitas nas pontas de lança das empresas, porque são usadas como um chamariz. Opa, um balcão bonito, uma fachada bonita, uma pessoa bonita, deve ser confiável. Pessoas bonitas e atléticas trazem mais confianças no mercado. Então, perceba que não é nem uma questão mais de relacionamento homem-mulher, é relacionamento humano, é grana. Por isso que falamos aqui, tenha postura, coloque um corte de cabelo arejado, trate da sua imagem, do seu tom de voz e toda aquela coisa. Treine isso, por quê? Porque a forma, essa pílula aqui, velho, é pra vida, irmão, vale mais na sociedade de hoje do que o conteúdo. Há pessoas que são ótimas profissionais, mas estão embaladas na embalagem errada ou não vendível. Há, agora imagina você tolerando comportamentos ruins de uma pessoa que você, na imagem, ué, como uma pessoa tão bela, tão bonita, pode me fazer tão mal. Isso é aquele contrassenso, por exemplo, quando você vê uma mulher que é muito bonita, que tem aquela cara pra ser a sua esposa, jeitinho delicado, aquela coisa toda, e, por exemplo, age como a Bruna aqui brincando, age nesse vídeo, extremamente promíscua, com linguagem atosco, você, caramba, teu cérebro fica complicado. Ué, uma pessoa demonstrando um lado ruim por dentro, mas todos os meus impulsos como homem ainda assim a querem, por ela ser bonita. Eu não deveria querê-la, porque ela é uma red flag absurda, pela forma como fala, enfim, né, as coisas que ela fala, mas, na casca, eu a quero. Isso gera um contrassenso no cara. É igual atrizes de filme adulto que são perfeitinhas e quando vê, tá lá, fazendo absurdíssimos nos vídeos, enfim, o cara fica naquele contrassenso, caramba, alguém com uma imagem tão angelical fazendo algo tão degradante. O homem ama odiar esse tipo de mulher. E essa é uma briga que nós homens vamos ter pela vida toda, de não se encantar por rabo, peito, silicone, rosto de princesa, aquela coisa toda, e começarmos a nos atentar para o conteúdo e os valores da pessoa. Somos reféns disso, e é um controle diário. Você nunca vai dizer nunca. É importante agir com humildade diante da vida. Uma hora você vai acabar caindo, ou pelo menos tentado num nível mais elevado ainda conforme você evolui como homem. Mas você vai ter que lembrar desse vídeo aqui e de outras pílulas que vou jogando aqui ao longo do nosso tempo como canal aqui e falar, é, calma aí, calma aí. Ela é bonitinha, mas hum, essa sobrancelha da Nike, essa rena no cabelo, essa unha que parece garras de Wolverine, tudo tá cheirando a uma mina fútil, calma aí, deixa eu segurar um pouco aqui a barra e tentar focar no que ela tem a dizer. Ela é gata, mas não vale o meu investimento emocional. E aí, que homem na tentação, no auge da tentação, consegue se livrar disso? É o que tentamos trabalhar aqui a cada vídeo, por isso que é importante reforçar e repetir ideias aqui. Mas bem, senhores, eu vou ficando por aqui. A mensagem do vídeo foi essa. Coloca nos comentários aqui a sua opinião e compartilha essa mensagem com outros camaradas. E aí? Nananã, eu sou gostosa. Nananã, o sexo é incrível. E que se dane. É isso mesmo? Somos só isso, camaradas? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores.